Tem, esse aqui tem frango Tem um cano, vivo com a família, deveria comer frango? Ah, não quer frango? Só comer carne pouco? Não, nunca Isso aí, isso aí Eu quero lá, isso, faça junho, eu morrer até o lugar do ponto Não, então Fede, não só são, não Não é esses três risos, uma de abóbora, outra de papisão, outra de irmãos e cilindros Sim, e o outro, esse século, oito e oito e oito Não, 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 vocês têm esse, vocês podem dividir, porque esse é bem servido É bem servido É bem servido Vai ser em 45 a cada um Isso Tá bom Tá ótimo Tá ótimo Isso tá Tá bom Esse é bem servido É Não pode dividir vocês dois? Eu divido com ele Salmão Salmão Tá Eu faço o jasmin Um pedaço de... Fala aí, vim pra praia pra comer Você não adiantou com o mundo Fala assim, vim pra praia pra comer Ela vinha aqui pra trabalhar Ela já escolheu, pai Já escolheu Fala aí, você não veio pra praia pra comer Vim pra praia pra comer carne boa Nem frango, não Vim pra comer o quê? Peixe E o camarão? Camarão, amor Camarão 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 mata o velho Camarão mata o velho E você, Dej, vai comer o quê nesse restaurante chique, é térreo? Eu... Tem caviar? Tem caviar, não Não tem caviar? Poxa, não tem caviar Dej, vem aqui Vem comer o quê aqui, Chico? Vem comer o quê aqui, Carlos? Se ele tem caviar, vamos embora Vai, fala aí Mas caviar não pode Se não tem caviar, a gente vai embora Não, caviar não é camarão, não O camarão odeio 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 Cada um é R$19,90 Dej, eu e, tá aí, eu tô aí, não Eu quero a comida logo Obrigado.